E Paulinho no primeiro palco, cruzamento, e o gol de cabeça do Xuxa! Gol do Jack! Xuxa invadiu a área, sozinho a bola passou por todo mundo, valeu a movimentação do Jack ali na área. Sensacional, você tá muito treinado, né Bernardo? E assim, no movimento do jogo, nas ações do jogo, a equipe de Sorocaba esteve melhor esse tempo todo, mas uma bola parada faz a diferença. Perfeito, olha lá, movimentação toda do Xuxa, o Jeguinho ficou olhando a bola, e não pode, né? Xuxa passou direto ali. Olha o lançamento, o Gerardo invadiu, bateu! Gol! Gol do Sorocaba! Genaro! Na saída rápida, ligação direta da defesa pro ataque, ele ganhou na velocidade, entrou na cara do gol! E aí um tapa bonito na saída do William, e só assim pra tirar do goleirão, né? Genaro, no chute cruzado, a bola ainda corre por dentro do gol, deixando ainda mais bonito o Marcelo Rodrigues 1x1. Exatamente, toca na trave, que passe maravilhoso, que paralela linda, espaço certo, ele correu muito bem. O Juiz mandou seguir, tá valendo, agora 4 contra 3, tá voltando o Lucas, a bala desvia! Gol! Gol do Jequi! Pra vibração do Hernani! Faz o segundo gol! Burgel! Quero ver de novo esse gol, hein? A bola desviou no meio do caminho, tomou outro rumo, e aí não deu, pro Kelvin não deu pra ninguém. Eu falava do poder de recuperação do Lucas, a bola bate no Lino, mas eles tentam chegar na jogada, a bola desvia no Lino, só que o árbitro não parou lá, né, pra o jogador ser atendido, ele tava no chão, na interpretação da arbitragem não aconteceu nada na jogada. Bola pelo alto, domínio do Xuxa, golaço! Gol do Jequi! Xuxa, um lindo gol na final! Matou no peito, deixou morrer com carinho, bateu direto! Bateu direto! Bateu em vocês, família! Um golaço do capitão do Juizini! Xuxa faz 3 a 1, vamos ver de novo, Marcelo, esse gol merece, hein? Matou no peito, não, matou de chapa, mas, que coisa linda! Matou, vai deixar a bola perfeita pra finalização, golaço dele, golaço! Música E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma